Oi amores, preparados para mais uma loucurinha da Rosilete? Ai que bom que vocês estão preparados porque eu estou a todo vapor. Então gente, já deixou aquele joinha? Deixa o joinha aí, vai ajudar muito a nossa receita a crescer aqui no Youtube. Se inscreva, comente, compartilhe, deixe os anúncios correr solto, tudo isso é importantíssimo para o canal crescer. E vamos lá a loucurinha. Aqui eu tenho uma barra de sabão de coco da IP, raladinha. Aqui eu tenho duas barras de sabão de coco caseira, que está aqui no canal, eu vou deixar o link desta receita para vocês. Já está ralado, duas barrinhas aqui e uma da IP aqui. Beleza, vamos reservar e deixar aqui do lado. Aqui eu tenho 500 gramas, praticamente, 450 gramas de açúcar de cozinha. Vamos pôr aqui e vamos fazer um sabão incrível. Aí aqui vamos pôr a barrinha de sabão de coco do mercado e aqui nós temos água fervendo. Vamos ver aqui. Onde é que marca 2 litros aqui? Não, quer dizer, 2 litros é a jarra inteira. Deixa eu ver, não estou enxergando nada por causa do brilho aqui. O 200, 1 litro e 300. Aqui. Vamos pôr aqui. Nós vamos fazer um sabão usando soda, porém nós vamos levar esta quantidade bem mais além usando o sabão do mercado e o caseiro. Vamos deixar esse sabão super potente e muito rentável para vendas. Agora eu preciso ver a quantidade de água que deu aqui. 1 litro e 350 de água. Nossa, Rose, que monte de água. Não, não é muito não. É assim mesmo, tá? Aí então a gente vai dar uma mexidinha. O caseiro, ele dissolve bem mais rápido que o sabão do mercado. Mas a gente tem que fazer assim e eu vou deixar. Para não ter que estar batendo o liquidificador ou coisa assim, ele vai ficar de molho. Detergente de coco. Vou usar esse da Lipol porque ele estava em promoção. Aí vamos pôr mais esses 500 ml aqui de detergente de coco. Assim não há necessidade de entrar essência. Porque está tudo super cheiroso aqui. Vamos mexer enquanto isso escorre o restante. Então a gente vai deixar isso aqui tudo de molho. Por algumas horas. Provavelmente 24 horas que é. Só quando eu vou ter tempo para voltar. Concluir essa receita. Então, primeiro passo já foi dado. Beleza, amores? Então nós vamos voltar. Para fazer a nossa super receita de sabão de coco juntos. Usando os outros ingredientes. Então, até mais. Oi, amores. Voltei aqui. Olha como está o nosso sabão de coco. Agora, então. Eu vou levar ele para o fogo em banho-maria. Para que ele se dissolva. E nesse meio tempo, então, eu vou dissolver. 300 gramas de soda em 600 ml de água. E nós vamos usar 2 litros de óleo usado. Com 200 ml de água sanitária. Porque o meu óleo é usado. Não é a gordura saturada. É óleo usado, tá? E nós vamos fazer o sabão usando também esse aqui. Vai dar uma receita gigantesca de sabão de coco. Perfeito. E esse aqui, o detergente de coco. E o sabão de coco do mercado entrou como essência. Então, esse sabão vai ficar divino. Então, vou pôr para dissolver. Siga-me os bons. Eu já volto. Eu já estava esquecendo de falar. Vai também um pote de coco. Coco ralado mesmo. Esse coco aqui. Minha filha me deu porque está vencido. É aquele bem fininho. Não precisa triturar. Olhem aqui. Não precisa triturar no liquidificador. Então, tem umas coisinhas pretas ali. Provavelmente é formiga, né? Porque o coco é doce. Já volto aí com vocês. É que eu estava esquecendo. Não vou pesar, tá? Um pote desse aqui de margarina de coco ralado fininho. Coco vencido. Tem que ter. O original, né gente? Eu já coloquei aqui 2 litros de óleo. Meu Deus, caiu o bicho. Ah, o bicho vai ficar ali agora. 2 litros de óleo e 200 ml de água sanitária. A soda já está aqui nessa bacinha. Estou pôndo a minha luva. Já estou de óculos. Já faz meia hora que eu dissolvi a soda, tá? Agora então, vou tirar a colher daqui. E vamos pôr a soda. Aqui. Deixa eu escorrer bem. Ela ainda está quentinha. Eu já tiro a bacinha da frente de vocês. Eu já vou pôr uma aguinha aqui, porque eu tenho medo que... Sabe como é que é, né? Só para prevenir. Aí agora eu deixo de ladinho. Depois eu já lavo usando luvas. Agora a gente vai mexer um pouco assim. Ali na panela já está dissolvido todo o sabão. Está bem líquido. Eu vou mostrar para vocês. É debaixo da luz aqui, dá bichinho mesmo, tá? É normal. Agora eu já posso ir adicionando o coco e mexendo. Vai dar uma receita gigante de sabão. Eu estou na dúvida se vai para os potinhos ou se... Bom, aí depende da consistência. Se eu for dar jeito de... Taca de pau, Juvenal. Manda bem. Aqui. Vai ficar muito branquinho, muito bom esse sabão. Então, e tem mais uma. Se você não tem o sabão de coco caseiro, não precisa necessariamente ser o de coco, tá? Pode ser o sabão caseiro que você tem em casa. Ah, a Rose não tem. Então coloca duas barras de coco do mercado. E o detergente do mercado e não foge da quantidade de água quente para deixar o sabão de molho, tá? Isso ali tem que ser a quantidade que eu informei no começo do vídeo. Rory, por favor. Olha, eu vou mexer um pouco. Aí depois a gente vai acrescentar... Misericórdia, minha filha. A gente vai acrescentar o sabão quente aqui. Vai ficar muito branquinho, muito bom. Se o teu coco ralado, que você tem vencido ali, for grosso, tritura o liquidificador sem nada de água. O liquidificador sequinho. Eu tenho outras receitas de sabão de coco aqui, campeãs, maravilhosas. Vou deixar aí no link para vocês. O link na descrição para vocês também. Bom, como vocês sabem, eu não sou fortuna para dar conta no braço aqui, né? Então, agora vamos pegar aqui o sabão. Olha, hein? Ó, tá assim. Tirar o máximo que der aqui. Agora, então, a gente coloca ali. Com cuidado, porque tá quente. Olha, fica bem líquido. Ele não chegou a se dissolver 100%. Mas também não faz mal. Ah, gente, um detalhe importante que eu estava esquecendo. Essa dica... Eu tô fazendo do meu jeito, mas essa dica é da minha amiga Tina, Ana Cristina, lá da Bahia. Esqueci o nome da tua cidade, Tina. Essa dica é da Tina. Só que eu já resolvi fazer uma receita gigante, porque eu tô com pouquíssimo sabão de coco. E assim eu já tô dando uma dica para que vocês vendam. Então, na descrição eu vou deixar tudo certinho para vocês. Quantidade de sabão caseiro. Ou, se você não tem o caseiro, você pode estar usando o sabão... Duas barras de sabão de coco do mercado. Olha que coisa mais linda. É, vai dar umas 50 forminhas aqui. Vou usar tudo que tem aí em casa, pelo jeito. Mas é que eu não quero estar cortando depois. Eu sou péssima de corte. E o bichinho tá ali, ó. Nadando ali. Gente, eu não quero fazer o vídeo muito longo. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou bater com o mixer. Porque eu não tenho mais condições de mexer aqui. Aí já volto com vocês. Só que eu vou ter que tirar uma luva, né? Para eu poder parar a câmera. Então, é isso. Eu vou bater com o mixer. Quando ele chegar no ponto, eu já volto com vocês. Momentinho. Prontinho, gente. Demorou 15 minutos no mixer. Então, não é rápido. Tem que ter paciência. Não adianta bater no mais rapidão. Para fazer mais rápido. Porque ele vai resolver. Tem que ter paciência. Olha aqui. Ele tá... Parecendo uma vitamina. Não tem mais óleo nenhum. Já deu as bolhas de ar. Nenhum óleo, então. E ele tá super quente. Agora, então, eu vou pôr nas forminhas. Mas eu não vou deixar vocês... Ou vou. Vou pôr em uma forminha só. Com vocês. E o restante eu vou pôr sem vocês. Ó. Eu vou pôr todas as forminhas que eu tiver. Porque eu quero barrinhas iguais. Eu tenho 24 dessa. Caso falte, então eu vou usar as outras da MVM. Tá bom? Eu já volto com vocês. Agora eu tenho que soltar aqui. Pra Deus. Eu quase que não tô dando conta, tá? Eu tirei a minha luva porque começou a pingar água. De tanto que suou a minha mão. Gente, ele endureceu muito rápido. Então, eu tô... Eu poderia não mostrar, mas eu pensei... Vou mostrar pra eles. Que de conchinha, babau. Não dá, não. Aí eu tô nessa correria aqui. Eu já volto com vocês. Eu tinha que mostrar. Tchan, 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 tchan. Gente, olha o monte de sabão. Misericórdia. 25 barras de sabão. É ou não é uma loucura? Ah, perfeita. Então, vocês sabem o que tem que fazer pra ganhar um din-din. Bora dar muitos joinhas. Quando tiver sequinho, a gente volta. Isso. Olha só. A nossa super receita de sabão. Hoje fazem, hoje é terça-feira. Hoje fazem cinco dias. Então, a pressa não nos proporciona isso. A roseleite está aprendendo. Olha isso aqui. Ó. Facílimo, gente. E tá calor também, né? Só dá uma puxadinha, uma apertadinha e sai. Tem algum furinho outro. Vocês viram que a massa ficou super grossa, né? Olha aqui. Então, sem mais delongas, vamos para o teste da espuma. Vou virar vocês ali pra pia. E é claro que vocês vão se surpreender com tantas forminhas. Eu cheguei ainda há pouco do meu trabalho e tô aqui. Fiz sabonetes, né? Não gravei. Fiz encomendas. Agora vamos, ó. Aqui não tem nada. Vamos passar aqui. E vamos fazer o teste da espuma do nosso maravilhoso sabão de coco. Olha aqui, gente. Ele vai ficar bem mais enxutinho, né? Olha só. Que delícia. E ele tá um cheirinho delicioso de coco mesmo. Então, vocês viram que dá certo. Não deixe de fazer. Tem coco vencido ali. Bora fazer sabão, gente. Então, vou deixar tudo certinho na descrição pra vocês. O sabão ficou maravilhoso. Eu vou acabar de tirar todos da forminha e já volto aí com vocês. Prontinho. Olha aqui. Que super rendimento, gente. Dá assim pra você ganhar muito dinheiro com essa receita. Vamos supor que você vai vender a 1,50 barrinha. 1,50 já dá muito lucro. Porque não foi tanto gasto assim, não. Sabão ecológico é tudo de boa. Além de você estar protegendo o meio ambiente. Você vai estar ganhando um dinheirinho. Então, até pra tua economia doméstica. Você vai ter muito sabão aqui. Depois dele seco, você pode ralar e fazer o sabão em pó. E também pode ser feito um sabão líquido com ele. E vamos voltar aqui no canal fazendo o sabão líquido. Usando esse sabão de coco maravilhoso. Beleza, amores? Tá aí. O recado tá dado. Espero que vocês deixem muitos joinhas aí. Ajuda o nosso canal a crescer. Divulga a nossa receita. Deixa comentários aí. Fico muito feliz em poder estar respondendo pra vocês. Muito obrigada. Deus os abençoe. E até a próxima loucurinha saborosa de coco da Rosileite. Tchau, amores. Tchau, amores.